Morre Nelson Freire, maior pianista brasileiro aos 77 anos de idade. Morreu na madrugada desta segunda-feira, dia 1º de novembro, o pianista brasileiro Nelson Freire aos 77 anos. Ele estava em sua casa no Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada ao jornal Estadio de São Paulo por sua empresária. Nelson Freire foi um dos maiores artistas brasileiros, com uma carreira que o levou aos principais palcos do mundo. A causa da morte de Nelson Freire ainda não foi divulgada. Nelson Freire sofreu um acidente durante uma caminhada no Rio de Janeiro em 2019 e passou por cirurgias no ombro. Seu retorno aos palcos estava previsto para o ano passado, mas os recitais foram cancelados por conta da pandemia. Há dois meses, ele cancelou sua participação como jurado do concurso Chopin de Varsóvia. Nascido em 1944 na cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais, Nelson Freire demonstrou seu talento com o piano precocemente. Afinal, aos três anos de idade, ele já tocava o instrumento e impressionava familiares. Depois, sua família saiu da cidade mineira e foi para o Rio de Janeiro. Lá, Nelson Freire passou a receber orientação das pianistas Nisi Obino e Lúcia Branco. Aos 12 anos, se tornou um dos vencedores do concurso internacional de piano do Rio de Janeiro. Com isso, nunca mais se afastou do piano e apresentou uma carreira meteórica. Aos 19 anos, conquistou o primeiro lugar no concurso internacional Viana da Mota em Lisboa. Já aos 24 anos, estreou com a Fila Harmônica de Nova Iorque. A revista Time, após a apresentação nos Estados Unidos, o chamou de um dos maiores pianistas dessa ou de qualquer outra geração. Nelson Freire, então, conseguiu conquistar sucesso nacional e internacional. Já tocou em mais de 70 países e foi o único brasileiro a ser incluído na Great Pianists of the 20th Century. Coletânea de 100 volumes com gravações de 72 pianistas lançada mundialmente. Comunicamos o falecimento do pianista Nelson Freire, aos 77 anos de idade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto